Falar sobre o luto é falar sobre um dos fenômenos mais penetrantes, dramáticos e profundos do psiquismo humano. A vida é brevíssima para se viver e longuíssima para se errar. E frequentemente erramos conosco quando nós não aprendemos a ser autores da nossa própria história. Quando nós não conseguimos relaxar, viver mais leve, suave, fazer da nossa história um espetáculo único e imperdível, ainda que tenha momentos de estresse, invernos, crises e conflitos. E talvez o mais intenso conflito é o fim da existência. Por sermos mortais, todos nós um dia vamos fechar os olhos para a vida. E quando alguém caro fecha os olhos para a vida, isso pode ser registrado como uma janela traumática duplo P, com duplo poder. Poder de ser lida e relida e poder de ser retroalimentada, portanto deixa de ser apenas um pequeno presídio temporário, que se torna um presídio de segurança máxima. Várias mães, quando perdem os seus filhos e, portanto, vivenciaram o caminho antinatural, porque se espera que os filhos enterrem os seus pais e não os pais enterrem os seus filhos, experimentaram uma dor tão grande que foi registrada de maneira tão poderosa no psiquismo humano que elas paralisaram a sua história sócio-emocional no velório do seu filho, na perda. E elas leem e releem aquela janela e retroalimentam aqueles arquivos e vivem uma dor que não se extingue, que não se finda, gerando um luto crônico, ou seja, um adoecimento. O luto crônico, ele deixa de ser uma experiência da perda para se tornar um adoecimento psíquico, porque não se oxigena mais a emoção, não se liberta mais o imaginário, não se promove mais a criatividade e não se conecta em novas relações ou em relações antigas de maneira mais suave, leve e livre. Então, o luto crônico, ele acaba asfixiando muitos pais que perderam seus filhos, filhos que perderam seus pais que amavam, irmãos que eram extremamente ligados um ao outro, e eles também deslocaram a sua personalidade, o seu prazer de viver, seu encanto pela vida, quando perderam este ente querido. Eu vou contar uma experiência aqui para ensinar algumas técnicas para superarmos o luto crônico. Uma experiência muito dolorida, cálida, que minha família passou. No começo deste século, cerca de 2002, minha cunhada, ela pegou o carro e levou seus dois filhos para um clube, numa cidade perto de onde ela residia. E no caminho, infelizmente, o carro se acidentou e pegou fogo. E nós perdemos, portanto, a minha cunhada e os dois sobrinhos e um amiguinho que estava com eles. E essas crianças tinham em torno de 3 e 5 anos, as duas. E essas duas crianças, elas eram tão incríveis que eu as considerava não como meus sobrinhos, mas como meus filhos. Eu beijava-os constantemente. E meu irmão, um ser humano brilhante, um notável jurista, ele perdeu toda a sua família. E nós, naquele drama irreparável, chorávamos lágrimas inconsoláveis. Eu trouxe todos os meus irmãos para minha casa, morava no campo naquela época. Trouxe meus cinco irmãos, nós fomos em seis, com seus maridos, com as suas crianças. Trouxe também meus pais. E ali, nós nos reunimos e eu falei muitas vezes para ele que a dor é irreparável, que a saudade jamais vai ser resolvida. Mas a melhor maneira de superar quem nós perdemos não é se deprimindo, se autopunindo e fazendo milhares de perguntas sem respostas. Por que eles se foram? Naquele momento eu dizia, vamos homenagear essas crianças e vamos homenagear a nossa cunhada ou a sua esposa sendo mais alegres, sendo mais felizes. Se eles foram tão importantes, se eles eram insubstituíveis em nossas vidas. Então, não apenas vamos perceber que há um autor da existência, que a vida é um grande livro e a morte é uma vírgula. Para que o texto continue a ser escrito na eternidade, independente de uma religião, não apenas vamos nos firmar nessa tese, mas também na tese de que o nosso eu não pode chafurdar na lama da perda, não pode chafurdar na lama da depressão, do humor triste, da autopunição, do sentimento de que a vida foi completamente injusta conosco. Então, vamos nos alegrar. Então, todos os dias, encorajava meu irmão que perdeu a sua família, encorajava meus outros irmãos, minhas duas irmãs, meus pais. Nós só conseguiremos honrar essas crianças e esta mãe se nós formos mais alegres, se formos mais felizes, se todos os dias nós gritarmos em nossa mente, lá no âmago do nosso ser, Por amor a você, eu vou dar o melhor de mim para fazer os outros felizes. Por amor a vocês, nós vamos aplaudir todos os dias os momentos que tivemos com cada um. Por amor a vocês, nós não vamos nos deprimir, nem nos autopunir e nem considerar a vida completamente injusta conosco. E eles foram entendendo, vivenciando e transformar o caos como uma oportunidade de serem mais felizes, de doarem-se mais para a sociedade e de entender que a vida, apesar de todos os dramas, ela ainda é um espetáculo único e imperdível. E essas ferramentas que eu utilizei na minha própria família, também utilizei para muitas mães que perderam seus filhos, pais que perderam suas crianças. E era incrível. Quando eu falava para elas que a depressão, a autopunição, a angústia, o desespero e as milhares de perguntas sem respostas, não homenageava quem eles perderam, não honrava a história incrível que eles tiveram. Pelo contrário, era quase que uma atitude que não levava em consideração a grandeza, a notoriedade, a incrível experiência que eles nos deram, a história de vida inenarrável que eles tiveram. Aí, então, eles viravam a chave. Então, deixavam de ser deprimidos, começavam a sorrir os pais, começaram a ver, puxa, então eu vou me entregar para os meus outros filhos de uma maneira muito melhor, eu vou começar a me doar para a sociedade, vou começar a ser útil para as pessoas, eu não vou me submeter à dor, não vou me curvar à depressão, ao pessimismo e à autopunição. Então, eu tive experiência com vários casos graves que aparentemente eram inconsoláveis, inclusive pais que perderam seus filhos pelo suicídio. E eu sempre lhes dizia, seu filho não queria matar a vida, exterminar a existência, porque toda pessoa que pensa em morrer, na realidade tem fome e sede de viver. Eles querem matar a sua angústia, seu autoabandono, seu humor depressivo, sua autopunição, mas nunca a existência. Porque toda vez que nós pensamos na morte, é uma homenagem à vida, porque só a vida pensa. Então, esses pais que perderam seus filhos também ficaram aliviados, entenderam que naquele momento seus filhos não queriam exterminar a sua existência e varrê-los da relação com eles. Eles queriam, de fato, tentar de alguma forma aliviar o seu estado depressivo e de tristeza intensa. E assim também viravam as chaves e começavam a ser mais alegres, mais tranquilos, mais doadores, mais ousados, mais criativos e mais autores da sua própria história. O luto crônico é algo que tem que ser encarado sobre essas teses do programa de gestão da emoção. Essas teses. Porque no mundo todo se fala de uma série de coisas. Ah, no primeiro momento existe aceitação, depois a negação, rejeição, autopunição, até que novamente entra num processo de aceitação. Tem várias etapas que algumas pessoas, alguns psicólogos dizem, mas o que eles não dizem é que o eu tem que ser líder da psique. O eu não pode fazer o velório indefinido, não pode viver um luto crônico. O eu tem que construir novas janelas lights, tem que construir novas experiências, tem que tomar uma atitude contra a autodestruição e a autopunição. Caso contrário, é quase que impossível não deslocar de maneira intensa, dramática e encarcerante a nossa psique diante de perdas irreparáveis. Então é possível escrever os capítulos mais importantes da nossa história nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando compramos vírgulas. E é por isso que escrevi livros como O Vendedor de Sonhos e o Futuro da Humanidade. E o filme O Vendedor de Sonhos, que é um dos mais vistos no Brasil, em muitos países, pela Netflix, eu justamente coloquei no final do filme esta tese. Quando o filho vai tentar o suicídio e o pai vai até o prédio e tenta agarrá-lo, e o filho rejeita o pai e o pai percebe que ele não foi um pai carinhoso, afetivo, pelo menos nessa história, o suficiente, sempre discutia, apequenava, queria que o filho fosse melhor e ele tinha um alto conhecimento de psicologia, era um psicólogo famoso. Bom, e o filho o rejeita e até que o pai toma uma atitude. Ele fala, tá bom, você vai, mas eu vou primeiro. Claro que era para dar um choque de lucidez. Quando o pai se aproxima do parapeito, o filho, o que você está fazendo? O que eu estou fazendo, filho? Eu quero dizer que você, apesar de todos os meus erros, não é mais um número na multidão. Você, para mim, é insubstituível. Eu, um dia, comprei uma vírgula. Vírgula? Para quê? Vírgula para escrever os capítulos mais importantes da minha história, quando o mundo desabava sobre mim. E eu quero te vender uma vírgula. Naquele momento, eles choraram e as lágrimas, as lágrimas são vírgulas, vírgulas invertidas. E pai e filho conseguiram escrever uma belíssima história diante do mais dramático caos. Luto crônico se resolve quando nós começamos a comprar vírgulas de maneiras profundas e não colocar pontos finais diante das perdas irreparáveis que nós temos. Olá amigos, eu gostaria de convidá-los com muito carinho para se inscrever no canal do YouTube, que é o canal da Escola da Inteligência. Esse canal vai abordar muitos assuntos. Relações pais-filhos, relações alunos com alunos, filhos com filhos, professores com alunos. E também vamos falar sobre os transtornos emocionais e as técnicas mais importantes de gestão da emoção e para o desenvolvimento da inteligência global. Um forte abraço.